Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí! E nesse vídeo novo, tamo de liderança nova. Palminhas, please, pra Camilinha. A gente tá arrumando essa liderança. Tá bom, gente. Começou não, né? Cedo nessa hora. Nós estamos interagindo com você. Tá, obrigado. Mais menos hoje, tá? Menos. E todo mundo aí tá com seus iPads na mão. E aí, a partir de... A partir de amanhã... Que foi? Vamos ficar quieta. É pra ficar quietinho. A partir de amanhã, eles não vão levar mais o celular pra escola. Só a liderança, tá? Que vai levar... Oxe, eu queria levar um deles pra escola. Amanhã, não sei se vai estar pronto, porque vai ter que pegar um chip. Eles não vão ficar no grupo da escola com o celular pessoal deles. Vai ficar com o número do tablet. Porque eles não vão ter acesso ao grupo pra ter acesso ao grupo. Que é isso? Fala, senhor. Vamo lá. Vim um por um aqui. Eu vou ver a primeira pergunta pra quem é. E a pessoa responde a pergunta e abre o seu iPad e... E fala aí alguma coisa sobre... A luz, a luz, a luz, a luz. Vamos focar. Eu deixei aqui há 12 minutos do meu Instagram. Esse vídeo aqui no stories. Vou fazer um vídeo lá pro canal agora. Pra quem não sabe o arroba... Eita, eu mando mensagem aqui. Ah, tá bom. Tá na boca. Vou arrobar esse aqui, ó. Fala aí. Arroba aí, estamos só. Calma aí, que tá... Estou... Já me segue lá, gente. Eita, não foi não, gente. E quando eu não estiver aqui, eu vou estar lá. Foi? Foi. Aí eu deixei o stories lá com a caixinha de perguntas. E vocês vão mandar perguntas pra quem me acompanha aqui e lá. Quem tá caindo de paraquedas aqui no canal e não me acompanhava. No próximo vídeo você vai pra lá e deixa sua pergunta. E quem sabe a gente, todo mundo aqui no Mano Um Beijo pra você e responde sua pergunta, tá? Vamos lá, postei há 13 minutos. Quase meio milhão de pessoas já assistiu. Bota esse canal aí direito, essa luz. Fica reclamando aí os dois. Olhando pro outro, prestando seu vídeo. Meu Deus, pra que fazer isso com a gente, mano? Deixa eu ver o bicho. Fala pra ouvir, então, pra dar uma esposa. Ah, valeu, é excesso demais, não. Eu falei pra ele aumentar um pouquinho. Ele falou pra aumentar só a mulherzinha. Eu falei baixo pra não entrapalhar e você fica entrapalhando, eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. E Camilinha e Miguel. Eita, olha eu. Vão voltar. Quem dos dois responde essa pergunta? Eu respondo, eu respondo. Camila responde. Vai, Camila responde. Não, gente, a gente não vai voltar. Por enquanto, somos só amigos. Ele só fica chorando um no colo do outro, mas tudo bem. Só... Não fica calado. Eu também. A gente... Quando eles chegaram aquele dia, eles ficaram um chorando no colo do outro. Eita, eu respondo, menina. Não, depois vai, é eles dois, vai. Tá bom. A gente é só amigo, por enquanto. E... Não, por enquanto, porque vai bater aquelas recaídas aí. Entendeu? Mulher, todos teve recaídas, mas não vai ser diferente com eles, né? Ontem quase que foi. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Tá vendo? E hoje na escola... Dois sem vergonha, né, cara? Dois sem vergonha. Ela é líder e ele tá no quarto da líder. Você teve recaída com tu também? Não, 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 não. Então... É porque a gente ficou com medo de perder ponto. Eu fiquei com medo de perder ponto e eu não queria passar por você pela sua conta. Ítalo, tá vendo? Eles estão te contando tudo, Ítalo. Você teve recaída com ele? Ítalo. 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 Só foi com o bracinho dele hoje. Ele tá assinado. Tu vai pra onde, Miguel? É aquele aí. Miguel, vou lá, vou lá. Ítalo, sabe o que ele falou? Ele falou ontem que não tava nem aí pra ponto. Que tipo de coisa aí na frente? É o quê? 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 Vai, tá vendo? 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 Eita, ela fica atrás dele pra ver se ele tá com quieto. Ele vai escalar. Ela olhou pro lado, olhou pra mim e revirou o olho. Olhou pra mim bem rápido e revirou o olho, assim. Foi esconder. E eu? E é mim? Eu? Tá, pá. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Tu não disse que não ia esconder. Tu não disse que não queria que a esponha nada? A pergunta agora é pra Miguel. Miguel, Miguel, ficaria com quieto novamente? Cadê que tu fala o que tu fala comigo lá no quarto? Porque pra mim... Deixa ele falar. Nem tá namorando, já tá na pressão novamente. Não, eu tô falando. Eu falo de acordo com o que eu falei no quarto. Eu falei no quarto que não namoraria, mas ficar eu fico. Namorar não. Tô mentira. Cachorrão. Eu não posso me perder. Ela me contou diferente. Dê liberdade de conhecer a pessoa, viu comigo? Temos plateia hoje, gente! Êêêê! Vamos lá. Gente, que risada estranha. Tá bom, ficou bonitinho. Ficou, né? Ficou. Ai, que loucura. Ai, deixa eu ver. Não, é de tu falar. Não vou mostrar, não. Falando mal dele, não acredito. Ai, gente, a gente... Falando mal de mim? É, nada mal. Conta, conta, conta. Deixa eu ver. Chau, 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 chau. Cadê? Onde? Cadê? Não é engraçado, não é se metendo. Meu Deus, não é se metendo. Estão metidos do caramba. Estão curiosos. Ítalo, deixa eu ver essa pergunta aí. Ítalo, deixa eu ver a pergunta. Essa é boa, essa é boa. Pela reação, essa é boa. Eita, é um trizal, é? Fiquei passado, viu? Vamos lá, isso aqui, qualquer pessoa pode responder, tá? Camila respondeu, pode abrir o iPad dela, que ela já respondeu a minha pergunta. Calma, já abriu o iPad. Vamos ver o suspense. Como é que eu... Calma a mão, né, Camis? Vamos ver o suspense aí, nossa mulher. Nós temos uma reação, balançada. Olha aí, ó. Vai, 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 vai. Ah, puxa, tá lá. É que couro, é que couro? É preto, não? Igual a dona, né, igual a dona. Preta? Preta ou escuro, velho? É cinza. É preto ou é preto? Black. Lindo, igual a dona, me dá. Eu acho que é cinza. É bem fininho. Ah, agora eu entendi o que eu quis dizer. Preto igual a dona, a dona é branca. É. Não, falaram que era lindo. Não, porque elas... Como eu falei, é lindo igual a dona. É porque esse couro tá lá atrás, só fala merda, o couro tá sublamentado. E fala na sua mesa. Vamos lá. Deixa eu ver agora, eu tô pergunto. Mas Miguel não foi pra ele diretamente. Querido, hello! Hello! Um, dois, três, e... Hello! Vamos ver no peço de Miguel. Vamos ver no peço de Miguel. Brincando. Vixe, eu errei. É igual da Camila? É, todos iguais. Só o do Danilo e a nossa frente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hello, hello! Nunca vi. Então, tu emocionou até ela, então? O que? Tu emocionou? Ah, foi mal. Não tem problema não. Foi ela que parla com a mulher. Não, eu falei com cuidado. Foi, foi. Dá uma pergunta! Você vai pegar alguma conversa com a mim? E o iPad é o meio, mas dá doido. Hã? Quando quiser pegar alguma conversa com o iPad, é o meio, mas... E hoje temos com a terra! Eeeeee! Tá bom, brincando. Vamos lá. Essa é pra Raida. Raida, você é uma mulher maravilhosa. Bate diferente... Bate... Não sei se era bate de frente. Bate de frente. Bate de frente com Camila, independente se ela é líder. Eeeeee! Obrigada, Zé. Obrigada, meu amor. Concordo plenamente com as suas palavras. Só isso. Concordo muito. Super. Sim. Tá interagindo, eu falei até. Então, mas a dizer por mim? Não, meu amor, a pergunta foi pra você, porque foi simples e objetivo. A gente esperava que você fechasse. Eita culpa que fechou foi... Ela é uma pessoa que acompanha, que assiste, então ela fazia de casa a mesma coisa que ela tem aqui, entendeu? Meu Deus, é isso aí. Eita. A Raida vai já abrir, tem outra pra Raida. Camila passou vergonha ontem, Raida lacrou nela. Eeeeee! Eu só não vou fazer o que eu não posso, porque senão eu vou perder ponto, entendeu? Não, sem paração. Mas, ó... Gente, eu tô tentando mandar beijo pro povo, gente. Ó, vou começar a mandar agora. Quem mandou isso foi Maria. Ponto, underline, é dedê. Ó, beijinho, eu sei que você fez isso pra ser notada, tá? Beijo, obrigada pelo carinho, eu amo você, tá? Beijo, minha menina. Vamos lá. Meu, meu. Eu coloco aí. Vamos lá. Igual você, palhaça. Fala, essa é você que vai ser blush. Sou mesmo. É tantas pessoas que falam do meu blush e tantas pessoas que usam. Então, meu amor, não tenho pra que me rebaixar você, não. Porque tem muitas pessoas que usam, tá? Tá se rebaixando. Tá se rebaixando. Mesmo usando. É palhaça, mas todo mundo usa. É palhaça, mas todo mundo usa. É palhaça, mas todo mundo usa. Todo mundo usa, tá bom? Vamos lá. Camila, você realmente gosta de Miguel, ou será sempre apaixonada por Andi mesmo? Sempre apaixonada por Andi mesmo. Verdade, é verdade. Sempre apaixonada por Andi. Ela nunca gostou de Miguel. Ela nunca gostou de Miguel. Gente, peraí, a pergunta é bacana. Essa pergunta é pra mim ou pra Rari Paté? É pra você. Ah, então você não tem que se meter, não. Momento, meu, meu momento, meu momento, meu momento, meu momento, meu momento. Não cala a boca, eu não vou calar. Superou, 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 superou? Não, superou. Hamburgo com limão é massa. Então, responderam certo, né? A pergunta não é pra você, Té, hein? Problema, responda igual. Esse é mulher. Ah, igual. Pega o de hipótese, eu vou falar a frase de novo. Mas tu fez que tu não falou isso. Té, a pergunta não é pra tu, Té. Ah, tá bom, então. Vamos lá. Eu, Chip, o Px e Camila e Miguel e Daninha. Quem mandou isso foi Pâmela Souza. E o Chip vai ser de quem? Pâmela Souza mandou isso aqui. A gente é só amigo, não tem nada a ver. Calma, porque tem muita pergunta pra ela. Tudo é errado. Eu também, Chip, são só amigos. Os quatro superos amigos. Amo. E lembrando, gente, que eu não tenho que superar as expectativas de ninguém da casa, e sim do público. A não ser Ítalo, que é o dono da casa. Então, tudo que eu falar, eu não tenho que agradar ninguém que está aqui. Agora fechou. Agora fechou. É a de hoje. E a plateia da Interativa. Vamos lá, pra Cat. Quem mandou essa pergunta foi Anne Eduarda. Cat, Miguel foi o primeiro menino que você beijou? Truque. Eu vou ler alguma coisa, Té. Não. Bom, Cat, responde. Não. Ah, tá. Eu era da rua. Ela falou que eu respondi. E ela botou um antigo. Se ela morasse debaixo da pôr. Não, eu vivia na rua. O que quer dizer com isso? Eu não peguei ela pra criar, eu meio perdido. A luz aí, rapaz. É porque tá muito bom, foi meu rapaz. Tá se empolgando. Bom, Cat, fala com sinceridade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu abro o meu, não é não? É. Andi, 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 tá muito... Não, mas raro tem o meu. Não, não é raro tem o meu aqui ainda. Oxa, não. Vamos ver. Take, 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 take. Ei, Lu, eu roubo o tempo que eu tenho. Calou do caramba. Para, Té, de chaco. Vai cair no céu. Cuidado com a gajão. É cinza, igual o meu. Igual o meu notch. Igual cinza. Parabéns, Cat, valorize. Passa de ano, viu? Vamos lá. Eita, agora já dificultou pra Cat. Segui com a Cat. Quantos anos cada um tem? A pergunta era essa aqui, ó. Agora vamos dar um beijo pra quem mandou essa pergunta, que foi... É uns arroba tão difíceis, gente. Fala aí. Luzerline, L-U-H-W-H-Z. Luaz. Beijo, Luiz. Manda beijo pro povo, Miguel. Tá dormindo, né? Miguel, quantos anos você tem? 16. E tu, Cat Blink? 15. E tu, Daninha? 17. E tu? 21. E tu? 16. E tu? 19. E tu? 18. 14. 29. E tu? E tu? Não vou falar, não. E tu? Eu sei, Adil. Eu sei. Eu tenho 31. Eu tenho 31. E você, Reyes? E a plateia foi? Gente, todo mundo tá metido na idade. Eu vou contar pra vocês. É o meu padrão. Corre lá. Coroa na lancha. Coroa na lancha. Aí não tá poste. O rosto de vocês seis tem 14. 17. 16. Parece que tá com 50. Mudou em nada. Olha os rostos. Meu rosto é bonito. Parece daqui. Olha, eu pego um pouco se Camila é virgem de uma forma mais educada. Camila ainda é pura. Responde, Camila. Quem mandou foi... Vulgo Morena. Vulgo Morena. Underline. Dá oito dois pontos. O pai. A lancha vai pesquisar o robô dela. Pergunta dela. Vulgo Morena. E eu sou sim, gente. Sou pura ainda. E não pretendo perder nem torcer. Vamos lá. Qual a reação da pastora depois do que aconteceu entre Miguel e Camila? Eita. Sabrina. Presta atenção aí, cabra. 019. Pai. Estourei. Eu tô de muito... É o povo que manda mensagem. Aqui, ó. Gente, a pastora é tudo novo. Muito novo pra ela. Mas, se fosse qualquer uma outra pessoa, teria se espantado num nível de ter chegado aqui e perguntado o que tava acontecendo. Mas ela entende que são dois adolescentes, igual eu entendo. Inclusive, ela já respondeu até na rede social dela. O filho dela tá aqui. Não tá amarrado. Ninguém tá obrigando ninguém a tá aqui. Ele tá aqui porque ele gosta. E aí, eles dois tem que resolver a vida deles. Porque não é alguma coisa que eu diga assim. Ei, termina agora o namoro de vocês. Tem que terminar. Ei, começa a namorar agora. Por exemplo, namora Kathleen e Andin agora. Eles têm que namorar. Não. Aqui acontecem as coisas que vão acontecendo e eu só afirmo que minha vida é. A luz, rapaz. A luz da luz. Tá aqui a luz, não é? Tu tá segurando os dois braços do ombro. Tá doendo a luz? Se a luz não estivesse aqui, ia tá assim, ó. Mas como tá, tá assim. Debochou, debochou. Não, não debochei. Eita, ele tá segurando as luzes. Eu fui explicar. Eita, Camila, olha aí, ó. B... Essa é Bia, né? Mas é Bia Sena, underline. Camila, como é não ter maturidade? Eita. Como é se eu meter na minha vida? Como é? Hein? Me explica aí. Como é se eu meter na minha vida? Se eu quero saber como é. Nada com nada. Bosta é com água. Palavra. 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 Bosta é um feto. É uma bolinha fecal que tem de novo. Eu vou ter como você só. Um feto? Um feto é um bebê. É uma feto. É calmo. Não, mas ela falou um feto. Depois que ela falou uma bolinha fecal. Falou um feto, um feto é um bebê ou um embrião. Calma, gente. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que isso? Você quer ir fumar carro ou o que a senhora faz? E eu tenho a obrigação de ficar aqui. Eu tenho a obrigação de ficar aqui do lado. Eu tô passando por aí. Isso vai lhe custar caro, Ítalo. Não tô ajudando. Não tô ajudando, eu não. Calma. Não falei de nada, sério. Não sei o que você escolheu, né? Nem que vai assistir o cheiro. Não tem que dar pra Cat, né? Cat e Miguel, vocês estão ficando... Estão lá de escondida. Eu dormi, gente. Eu dormi, gente. Eu dormi, gente. Estão lá puríssimo, meu amor. Murinha Esmeralda, né? Quem mandou essa pergunta foi do Desunderline Rocha. Vê de que roda. Té, né? Essa garota, desde o tecinho, já dava por aí, ó. Me tira. Esse não, meu filho. Me tira, tá bonita. Parou, Té. Vai perreter. Eu tiro, viu? Tá, mulher. Não, ó. Vai ter que trocar o Luiz. Não, isso. Puta que par... Tem cheiro, mano. Tá vendo como não tem cheiro? E você vai voltar de prova. Ai, que engraçado. Quanto você ganha por mês, hein? Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Calma. 1,50 em uma bala de iogurte. É o que sobra depois que ele gasta com hoje. Ó, eu vou fazer essa pergunta só pra vocês verem as caras aqui atrás, tá? Por favor. A pergunta é... Qual sua cria preferida? Eu acho que hoje... Quem mandou isso foi lave.nia37813. É engraçado, né, menina? Eu vou fazer uma perguntinha dessa pra criar discórdia aqui, né? O que que tu tá colocando a luz em cima do... A luz é no povo, cheiro de hambúrguer. Mulher, fala. Tá certo, mulher. Responde. Vamos lá pra próxima pergunta. Aham. Ele não quer se comprometer. Vamos lá, pra Alain agora. Alain, você já quis ficar com Camila? Tô sincero, viu? Já falei isso uma vez. Trabalhinha! Trabalhinha! Quem mandou essa pergunta... Quem mandou essa pergunta foi Gabriele RGS. E sabe o que ninguém nunca sobe no babado, então? Sofou, ah! Gabriele que mandou essa pergunta, falei. Adivinha o babado? Sabe que a Juiz já gostava dele e ela chorou por ele? Que ela era emocionada por ele, Fabrinha? É mesmo? E ela chorou por ele. Foi. Eu lembro. Eu lembro. Oh! Foi a primeira paixão, né? Aí foi a dessa... A paixão me pegou Desde os anos não consegui As noites do meu coração A cat não ficou, não A paixão me pegou Desde os anos não consegui As noites do meu coração Parou! E aí? Já a condição veio já faz muito tempo Pra quem? No tempo eu falei que Não ficaria por conta de amizades Mas Com o tempo, né? As coisas mudam Hum! Como assim? Deixa eu ver No tempo que Camila tava com o Andinho Ou que tinha terminado Mudou Só que quando os vínculos se afastaram Mudou a concepção Eu achei que o perigo tava em Miguel E o Andinho Pois é, Miguel O que a gente pensava Que ela não tinha mandado a Miguel Ela falou sobre isso antes de ontem, eu acho E ela falou isso hoje Ela Eu gosto de anônimo Eu vejo ele com meu irmão Ela não tem mandado em mim Que eu não temo nele Foi ontem de noite E agora? Tô ouvindo isso, meu irmão Ei, meu irmão Pugou! Passa nada e nem pode Eu vou abrir o pai e pede, né? É, porque Camila Tá chorando, né? Vai abrir? Já vai abrir? Vai abrir Que estranho, né? Mãozinhas, mãozinhas, mãozinhas É pior do que você imagina, meu filho Tá vendo, gente? É gold, não é dourado Tem que ser uma forma mais pique Gold Gold Eita, menino Abre E aí? Que que você teve de herói? Aê! Não entendei não, né? Deixa eu ver ele é bonito. Eita! Fica perfeito! É que... Rosé, rosé! É gordo! Dourado! É gordo! Palminhas clean pra cor diferença! Uuuu! Juiz e Stouder, vem querer! Vixe, aí é difícil, viu, meu filho? Vamo lá! Não sei, tu que guardou? Tu que guardou? Foi ela que que trouxe! Tá bom, sei que tá bom! Deixa eu ver... Demora pra achar uma pergunta, meu Deus! É a mesma pergunta, há um monte de tempo! Então, escolhe aí logo! Deixa eu escolher? Botar o dedo? Não! Não! Vale, a gente só veio pra cá pra você! Faz com o bichinho não, né? Ó, amiga, tô pegando se tu é virginha aqui, viu? Depende, né, não? Ó, se depende! Como você vai ver? Vem, Daninha, já abriu? Ele é agora, ele não é virginho? Já abriu? Não, não venha não! Pra Daninha, ó! Daninha, PPP! Andi, PX e Alan! Ei... PPP é o quê? Pega, passa... Andi, tu pega, passa ou pensa? Casa! Casa! Não! Não tem nada de uma pessoa! Repenta não! Nasceu! Viu? Vai! Vai! Começa por outro, vai! Pensa nisso, pega o PX ou passa! Ela peça o PX, ela passa a lá e pega ali! Não era parceiro! Caso o beijo mata! Não! Porque... Alan, pega o PX ou passa! Eu pegava os três! Eu já peguei os três! Eu pegaria os três! É que eu tava, gente! Pega todo mundo! A Daninha é sempre rápida na resposta! Aí não precisa ficar colando! Quem mandou essa pergunta foi... Gabriel Underline Travassos! Aê, beijinho! Travassos! Vamos agora pra outra! Que menininho... Abre, Daninha! Ai, pô! Abre! Mãozinha, mãozinha! Abre, abre! 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 Abre o meu também! Abre! 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 Esse é um inbox sem respeito, gente! Cinco? Caiu... Empaixo sem respeito com! Ela não tem! Ela foi fazer assim com a unha... Não tem que ela errói tudo! Isso é sem respeito esse aí, deu! Ela é assim, то vocês não tem... Agora saquei. Não, gente. Foi o banco agora. Foi o banco. Não, pode não. Não, não, não. Falta de respeito. Não, vou me comportar, vou me comportar. Eu prometo, prometo. Ai, meu Deus, ai meu Deus. Ai, gente, sem botar olhado no meu carro. Eu me explodo por dentro, mas não pego mais. Vira aqui, madrinha. Mulher, sério, vou ficar até lá. Ficamos com outro diferente. Parece preto. Não é roxo, não. É por causa da luz que você tá botando. Não é roxo, não. Não é roxo, não. Ai, eu amei. Palminhas clean, palminhas clean. Me valeu isso tudo, viu? Vamos agora para... Isso não é mais difícil, não é? Faça coisas... Perguntas, afirmações. Eu não sei se foi para a Dai. Não sei, acho que foi. Eu não entendi o ocorrido que você fez aqui em casa. Quem mandou foi... Toxic Underline IJ Del. Dai, tenta não ligar para os pontos dos outros. Foca no teu, sem ligar para os outros. Se ganha é isso. Hummm... Beijinho. O que você quer falar, Dailani? Pode deixar, tá anotado. Guarda. Dailani, pera ainda. Tenho uma pergunta para você. Agora sim. Dailani, você já gostou de menina? Não. Não. Ela namorava com um menino no tempo, viu? Que mentira. Que mentira. Ela era amiga até. Nada a ver. Olha essa história de menina. Nada a ver. Truque. Não, gente, não. Babado! Mas que eu briga com mulher. Você não é doido em contar muito doido. Não, contar muito doido em um beijinho daqui a golar. Uma coisa diversa. A Dani é que sabe quem sabe. Olha! Quem sabe do babado? Que a primeira mulher que Dailani fez. O babado. Que coisa invasiva até. Lá no Rio de Janeiro. Então, não sabe o babado? Quando ele tá dentro do banheiro, ele fica vendo isso. Ele tá babado. Parou, parou. A plateia é uma loucura. A plateia é uma loucura. Ei! Ele tá vermelho, Pedro. As coisas ao vivo é um babado mais ao vivo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, parou. Eu já tenho peço, hein. Vai, abre o Dailani, irmãozinha. Bota a Dailani. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E você? Cadê o meu? Vamos lá, pelo 10. Vê lá, pelo 10. Vê lá, pelo 10. É o meu mesmo. Ai, que soninho. Abre. Abre, 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 abre. Dá boi a frente também. Tá muito baixo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Prato é? É preto. Cinza. Cinza? Uau. Igual o nosso, né? É cinza. Ai, meu Deus. Cinza. 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 Vou botar aqui no... Então aí, ó. A Ellen Cristina 2, underline, mandou assim pra Camila. Ela era pra tá descontando a liderança de Té e não ficar nesse mimimi com Raira. Eita! Eu tenho que falar muito tempo com Raira pra descobrir só com o Té. Porque ela sabe que o babado aqui é mais embaixo, né? Porque se ela vier, ela já sabe o poder que eu tenho. Então... Eu pensei que é o negócio que eu falei que tá saindo babado aí, né? Ai, né? Pelo amor de Deus, vou não esquecer, viu? Que eu não tenho nem tempo pra tudo. Quê que sei? Eu não tenho tempo pra você. Ai, ai. Então... Ai, então... Ei, 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 ei. Eu não tenho tempo. Mas você pode ver. A aluna do que eu descobri mesmo, tá com Raira. Porque sabe que Raira também tem que traca. Quem comércio de babado mais? Eita, com a boca tu... Ela acabou com a Raira. Ela fala, entra aqui e sai aqui. Olha, tô nem aí. Ela ficou mais velho. Camila em Underline, Eduarda. Raira está tendo coragem de falar o que muitos não teve. Principalmente da minha. Não, eu já falei. Eu sempre falei tudo o que eu penso. Desde o começo. Quando eu cheguei aqui. Eu fui a primeira a falar as coisas na cara de todo mundo aqui. Mentira. Eita! A voz do povo é a voz de Deus. Falaram mentira. Falaram mentira. Falaram mentira. Falaram mentira. 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 Eita, reclamação. Tá vendo? Olha os dois pisão aí. O que dá. Vamos lá. Olha os dois pisão aí. Muitação. Se mandar a multa, nós paga. É completar. Agora eu vi. Quanto é? Alô. Boa. Vicinho. Acho que não tem um. Um do meu pelo zoadinho. Quem? Ah, a moça vai fazer a... A inflamação não. Eu tava precisando de um alucate. Bate lá o canquinho da minha unha. Olha meu pé. Dá um foco no pé em todo mundo. Não, meu pé não dá não. Esse aqui. Esse aqui. Diga pra mim quando vai filmar. Hã? Vou continuar, né? Aquela pior era a mulher. Então, ela faz minha unha e segura com a mão. Ah, é de euro, é? É. Ó. Ó. Ó, ela vai fazer aqui e eu vou ficar aqui. Depois ela segura aqui e faz aqui. Eu dou um pé aqui e ela faz aqui. Depois ela faz aqui. Eita, ó. Eita. Eita, ó. Eita, ó. Não, pelo menos cortaram essas unhas. Vai. Dá um giral. Vai, Ita, pelo amor de Deus. Não, isso é assim, hein? Pra onde? A criança vai acordar cedo. Fazer as duas vezes de casa. Vou dar manicure e vinho. É, e faz aí. Eita, ó. Quem quer que faça a liderança, aproveita o poder e manda fazer suas coisas e bota suas amigas no que tá com tudo pra fazer as unhas também. Eita, ó. Tem dinheiro, tem dinheiro. Eiii. 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 Para. Tá bom. Parece que o bichinho não, rapaz. Tô da hora, né? Tô da hora. Eu vou defender ele. Faça o que você quiser. É sério. Eiii. Eiii. Tô brincando, mamãe. Tá brincando? Tô brincando. Dois cora... Ai, pera. Comi estranho. Uma palma. Duas palmas. Duas palmas. Duas palmas. Eu detesto gente fake news. Eu detesto gente fake news. Ela falou que te ama. Eu não escutei. Ela falou que te ama. É. Ai, meu Deus. Shhh. Maria, como demora. Só pra quem? Maria Letícia disse. Maria, você vai embora. Pesquise no Google lá, Cris, porque você não tá sabendo lacrar. Eiii. Oi, 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 oi. Não é isso que o público tá dizendo, amor. Pesquise antes de você falar. Valei você antes de mandar eu ir. Abre o dela não, hein? Vamos lá. Vai lá na publicação de Italo Santos que você vai ver os comentários. E você vai ver que eu não estou aqui. Não sou o que eu tô falando. São as pessoas, né? É. Vai, você passa esse temão, tá? Menina veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. E aí, tudo direto até lá os músicos. Que nem foi? Que nem foi? Que nem foi? Que nem foi? Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Ah. A moça da unha, vai fazer a unha um aqui, um aqui. Ela só lixa meu amor aqui, ó. Sentadinha. Aí lixa aqui, lixa aqui. É só lixar mesmo então. Então cortar e lixar. É. Ainda bem que tá usando a minha palma. Ela vai sentar aqui, hein. Oi, meu amor. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso sem querer. Só um minuto, que já vai começar. Aí, né, só cortar o barro... E lixar. Meu Deus. É porque tá barbado. Tá, meu amor. Vai pegar aí, me arranhando. Ai, que linda. Falando essas besteiras. Olha o Chico que tá pensando o quê, menina? Tem que pegar em tuí e arranhar. Eu não faço essas coisas, não sou gato. Uau, uau, uuuuuh. Cadê os outros relois? Só teve um relo, pô. Não quis dar relois. Isso não tem besteirinha. Já passou, já passou relois. Todo mundo tá reloindo melhor, né, gente? Eu e ele. E o abitinho melhor. Tu e quem? Tu e peixe, né? É. E tem mais coisa, né? Eu não tô falando. Ninguém tá me dando uma pergunta pra ter. Camila, Jade Brangeon perguntou. Pegaria o Gabi ou o Camila? Foi no meu ponto. Ai, ô. Então, pelo amor de Deus, é uma brincadeira chava, não, mulher. Tu não sabe, mulher, que ela pegaria. Oxi, que brincadeira. Não. Brincadeira sem cara. Que brincadeira sem cara. Por quê? Pegaria ou não pegaria? Não, não. Que bom, tu fraco. Tu já sabe uma ideia, não é? Não. Eu já sei a sua ideia. Conte. Sim, gente. Eu pegaria ele. Eu também já sei. Beijo. Eu também já sei a ideia. É o que, gente? Eu também já sei a ideia. Chamarei, mulher, mamãe. Toma, desculpa o bingo. Uuuuuh. E tu bingo fraco. Seja líder, tu vai querer ele de atração. E Camila em casa vendo? Tá bom. Eu fico mamã. Eu fico mamã. Não tô nem aí. Não tem como fazer esse celular. Ah, mas não pode ser? Tato. Que mentira. Tem até no atal do celular. Tem não, mamãe. Tem até no celular. Tá. Eu só falei do culto. Fala do verbo passado. Vamos lá. Na próxima festa do líder, que é a próxima festa, todas as próximas festas, eu decidi que vai ser assim. Acho que até comentei com algumas pessoas aqui hoje. O tá com tudo vai, vai ficar longe do tá com nada. O tá com nada também vai. Só que o tá com nada vai ficar atrás… Como se fosse um camarote. Como se fosse um camarote. Aham. Só com água e sem poder sair da faixa. Fechou. Saiu é casa. É a nova regra das novas próximas festas, tá? O que vocês estão achando da liderança da Camis? Quem mandou essa foi… Underline ST3L4RR… Vamos lá, começando por… O que quer falar? Fraquinha. Querendo imitar a minha, né? Mas é muito difícil. Ser um personagem forçado é muito difícil, né? Forçar uma coisa que a pessoa não é. Então, infelizmente, fraquíssima. Mais alguém… Tá tudo. Só umas coisas que eu não concordo. Faço nada a ver. Mas a liderança dela… Mas ela… Ela é toda nada a ver. É isso. Eu só não entendi, não tá com nada, mas… De resto… Ele entende… Tu faz o quê? Não tá com nada. Tu faz o quê? Tu faz o quê? Do quê? Do quê? Ele não faz nada então, porque tá com nada. Gente, a pergunta era a outra. A pergunta era a outra. A pergunta era a outra. Dá pra reconhecer. Gente, vem, mulher naiva. Eu vou lá na hora que eu tô indo pra todos os outros lugares. Ah, soube, botou um capô tudo também. Eu tô achando uma cobra. Sabe por quê? Sabe por quê? Ela cobra porque ela mete o pau em Camila. Aí sabe por que a Camila ganhou a liderança? Ela já tá junto com Camila. Ela tá ficando igual, Camila. Ela tá ficando igual. Ela tá ficando igual. É igual. É igual. Lembrete do dia. Recado do dia. Essa amizade não dura mais de duas semanas. Não dura mesmo. Que vocês já estão se tornando. E se durar? Igual tu ia de tempo e não vai durar nem uma semana. Se ela passar a amizade… Igual tu não amou no Miguel. Acaba aí. Foi igual tu não amou no Miguel. Não tem como voltar atrás. Igual tu não amou no Miguel, né? Já acabou, mamões. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Eu não quero… Eu não quero… Eu não quero… Eu não quero… Eu não quero mais que toque desse assunto. Mas o que pode ser? Você tá com o chifre Miguel. Você tá com o chifre Miguel. Ah meu Deus, coitotinho. Ele ficou com o quere na sua frente mesmo. Qual toque do Miguel? Vai falar? Cuidado com o quere. Nada a falar pra ela. Minha meta de vida é superar como com a menina. Rápida. 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 Rápida não, pra ser imatura. É brinca com os sentimentos dos outros. Não concorda. Já brincaram muito com o meu. Mas o que ele tem a ver com isso? Igual você não tem a ver com a minha vida. Igual você não tem a ver com a minha vida. Igual você não tem a ver com a minha vida. Ele tem a ver. Ele tem a ver, pô. E nem tu tem nada a ver se meter. O que ele tem a ver se eu… E nem tu tem nada a ver se meter. Gente, foi para trocar os dois. O que ele tem a ver se eu… Foi lá e louco, foi lá e louco. Uma coisa, uma coisa seria se ele tivesse ficado e ele não tivesse. Mas todo mundo ficou com todo mundo. Tá bom. Escalada tá errada. Vamos lá. Tem que eu me encervar primeiro pra saber. Vamos aqui, ele. A gente passou o dia todo conversando. Gente, eles estão… Foi um namoro mais tranquilo. O que? Revirar os olhos não. Não sei se você tá concordando com eles. Se eu não concordo nisso. E eu vou falar. O que que eu tô falando? Revirando os olhos aí. Porque a hora é foto, a hora é rede também. Não, meu amor, eu sou verdadeiro. Eu falo a verdade. Eu vejo as coisas e eu falo. Eu também vejo as coisas e eu falo. Então, pronto. Camila é muito nova. Uma menina que já sobrou esse relacionamento. Já sofreu na mão… Mas Miguel não tem nada a ver. E quem tá dizendo que ele tem a ver. Então… Porém, ela ficou com uma pessoa e ele ficou com outra. Eu tô achando a pessoa. E antes disso tudo, né? Já tava conversando com tudo. E só deu a aliança dentro pro moço. Eu peguei e só retribuí. Peguei aliança, joguei no ex-ponto. E depois eles já se resolveram. Tá resolvido. É, hein? O casal é eles. Vocês estão com raiva, com ódio, com inveja. Porque não fizeram a mesma coisa que eles fizeram. E eles estão de boa. E vocês não têm essa maturidade. E nunca tiveram um relacionamento pra conviver na mesma casa. Ter beijado um monte de gente que tá querendo se beijar de novo. Essa é a real. Pega um pano aí, um pano. Pra dar pra ele, que ele passa pano pra todo mundo aqui. Passo mesmo. Passo mesmo. E você decida ser fã ou hater, né? Eu posso ser o que eu quiser? Ou não? Uns dois? Eu posso ser. Eu posso ser. Você também é. Você também é. Vamos lá. Próxima pergunta. Ai, gente. Tudo que o meu nome causa todo mundo. O que é isso, hein? Eu acho tudo. Eu também acho. E temos plateia hoje! Êêêê! Não sei o que eu superava. Olha ela. A Marte… Não, não vou falar esses arroba não, gente. Mas já que eu vendo hoje que o Miguel tá tranquilo. E ele super tá de boa, tá amando. Eu não falo mais nada. Gente, eles conversaram. Desde o dia que chegou. Oxê, eu tentava querer me beijar. Mas depois que vim falar comigo, não vou dar mais nenhuma oposição, nem opinião, nem ajudar. Quando o Miguel chegou, o Miguel ficou com quem? Kathleen. Camila morreu por conta disso? E ficou na minha frente, no meu quarto. Tô falando depois que ela ficou com o Andine primeiro. Sim. Sim, meu amor. Aí chegou em casa. Tô falando depois que eu tive em casa, depois da festa. Sim. E ela agiu disso, depois eles conversaram. Sim. O Miguel não já respondeu? Pronto, agora eles são amigos. Isso. E que tá tudo normal? Tudo. Tão namorando. Ele quer ficar com ele de novo. Ele tá aprendendo a ficar sem namorar. É legal isso, gente. São jovens, jovens. Não precisa porque ficou com o Miguel hoje. Só que a gente tem que entender que quando a gente machuca alguém, a gente tá plantando também a mesma coisa. Acho que não é uma pessoa ficando chorando. Ele tá chorando, não. Ele tá morrendo, dá risada. Ele quer ficar com todo mundo. Então, mas isso também serve pra ela. Ela sofreu e não foi ruim. Então, é a mesma coisa. Ela tá sofrendo, não. Porque ela voltou atrás com meia hora depois. E ele também voltou atrás. A raiva de vocês é que o relacionamento dele tornou a nível. Que eles estão na amizade. E estão abertos a qualquer coisa de novo. E esse eu achei meu apoio pro que vocês quiserem fazer. Ah, então pera aí. Não, pelo amor de Deus, tá bom? Ai, do favor! Ai, gente. Ele já tá na preparação, já virou. Já tá na preparação. Meu Deus do céu. Eu ia amar. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai! Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Que respeito, Camila. Ai, vai, vai. Oxi, mudou para a gente. Deixa o rosto do menino bem rosinha. Eu não falo mais nada. Eu quero ver que pegue fogo. Eu vou ficar só assim, ó. Só calado. Mais tarde vida, Camilinha. Desculpa. E temos platear hoje! Raira. Tá tudo bem. Ai, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês tu desmontem pra casa. Eu não posso falar palavrão, não. Entendeu, 86? Palavrão, não. É só palavrão. Não vai, vai perder ponto. O quê? Agora a gente... Não pode, não vai, vai. Eita! Mas porque ontem... Quando o mel é bom, a abelha sempre volta para a câmera. Mas porque ontem, ontem... Pode perguntar ela. Ei, que mel! Não foi só de mim. A gente só não ficou ontem porque a gente tava com medo de perder ponto e o que ia acontecer, né? A solução de ordem. Agora liberou, né? Que mel é esse! Mas qual o mel, Ítalo? Eu não tô entendendo. Tanto dele quanto dela, gente. Mas mel! Mel! Ai, tá vendo? Tu! Passa pano, defende! Tu vai ver depois que o bagulho ficar louco! Eu vou ficar com os cabelos caindo e tu também! Porque tu vai encher meu saco! Tu vai ficar... Eu tô nervoso! Mel! Pois é, Mel! Não é possível que eu tinha escutado isso. Do mel não ia dar... Só que é mel? Mel! É a saliva! Falta quem abriu o tablet. Peixinho! Peixinho! Eu não quis ter! Quando o mel é bom, olha! Veja! Cléson, subiu bicho? Eu mando um peixe que tu deu toda, Nicaru Xoxa! Não, não é peixe. Eu só acho que o problema é meu. Eu só acho que vocês não deveriam misturar assunto de liderança com o assunto que é pessoal dela. É sobre essas coisas. Ontem, inclusive ontem, já vou corrigir um monte de coisa aqui também. Eles começam discutindo sobre um assunto que eles mesmo desse lado e desse lado estavam pedindo pra não misturar as coisas. Eu tô falando de liderança. Então eu não tenho que falar do corpo, do cabelo, do rosto, da espinha, do relacionamento. E eles vão por esse lado. Aí começa a discussão de liderança. Como é a sua liderança? A liderança é fraca, igual é o seu relacionamento com a liderança. Camila! Oi! Toca aqui. Não, não vou tocar não. Toca aqui. Não, vou tocar. Ela não vai tocar, quando a mulher diz não é não. Por que todo mundo trata bichinho assim, hein? Tu viu o que ele falou dela nesse instante? Eu não falei dela não, meu amor. Eu falei da situação. Do que aconteceu. Que ele não tenha nada a ver. Quando ele tava lá, ele tava falando comigo. O que ele falou comigo, você não sabe. Eu tô aqui, eu tenho um relacionamento com você. Aí, na hora da raiva, tu foi desabafar com alguém. Meu amor, quem foi mais pisado foi ele. Pronto, na hora da raiva... Aqui. Camila não pisou em Andin. E Andin pisou nela. Me chorou de novo os assuntos. Então. Me chorou de novo os assuntos. Então. Quantas vezes o Miguel não tava de madrugada com a gente e Camila não foi dormir? Porque ela tem regra. Quantas vezes? Você tá querendo converter a situação aí pra ver que esse processo tá errado. O relacionamento deles, quem sabe é eles, é igual o meu e o seu. Sim. A gente sabe tudo na perto do caso. Que já não vale mais nada o nosso. Não importa. Mas ninguém pode opinar por isso. Quem tem que dizer que não vale nada é você. Então. Entendeu? E se não vale nada pra você, você tá aqui fazendo o que? E você também. Então pronto. Então pronto. Vamos terminar agora. Tá terminado. Pronto. Um beijo pra você. Pra você também. Péssima, hein? Peraí. 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 Peraí, com certeza. Peraí, você não quer. Não sei por que a gente tá aqui. Peraí. 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 Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre três. Vai. Vai. Acabou? Já. De volta as perguntas. Deixa eu ver a próxima pergunta. Como você aguenta os desaforos de té e as pirraças de... Essa aqui é para mim. Deixa eu ver outra aqui. Olha, então. Para dentro não está, olha. Olha, o baixo aqui, olha. Ai, gente, vocês são óbvios. Ailton Júnior, a melhor dúvida de filmagem é... Já veio querer babar. Já veio querer babar. Pegou outro monte de perguntas e um monte de coisa. Vem babar não, meu filho. Está acabado. Tu para lá e eu para cá. Então, pior aí, vocês dois é o complô. Meu Deus. Todo mundo está errado e você está certo. Você tem que parar com isso, meu amor. Você tem que saber ouvir também. As coisas têm o certo e o errado. É, está certo e tem o errado. Mas você sempre gosta de passar pano. Você gosta de passar pano. Então, passa pano. Então. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Deixa eu ver aqui. Babado morar com um hater. Deixa eu ver. Vou falar nem babado que é morar com quem, né? Vou morar. Pode falar, meu amor. Não vou precisar falar. Já está na minha frente. Ah. A fase da linha do Tegueja não faz isso, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não faz isso, não. Ai. Está chovendo. Sobrou para tudo, está vendo? É teu fã ou teu hater? Já perguntei essa? Não. Tu ia perguntar isso aí. É, foi Marte, N, S, S, X, W. Qual o verdadeiro nome do Alain? Alain Hilton. Gomes. Vou só letrar. A, L, A, I, L, T, O, N. Alain Hilton. Gomes. Olha, da coxa, da coxa. O que tomou de dar uma na cabeça, Alain, nessa hora? Fala o nome que ia ser, fala o nome que ia ser. O nome é o nome, ia ser Vasco da Gama. O que é o gestão, Pati, se ele rala aí, tudo bem, não. Chama o Vasco, chama o Vasco da Gama. Por incrível que pareça. Ela falou que tua mãe te ama. É, ela ama muito. Foi o pai. Mas ninguém tem o nome falando que ia ser. Sabia, mas só sai da cabeça. É só o homem que pensa assim. Olha o nome do pai dele, Cabo Xel. Olha o que é que eu pergunto. Imagina, Fiel. Eu me mando uma pergunta, foi priv.alain.gabi1. Camilinha é bi, ela botou uma pergunta. Gente, eu sou bi, eu já fiquei com alguma de vocês. Nossa, ninguém responde isso aqui não. Meu Deus. Já. Já fiquei com as três, ó. E tem sim. Eu já fiquei com ela, já fiquei com ela, já fiquei com ela. Ela já ficou com ela, com ela, com ela. Ela já ficou com meio com ela. Não, você foi com meio com ela. Quem perguntou foi M, underline, Xê, Z. Não sei não. Oxe, ela já pegou ela. Ó, parou. Vamos lá. Xê, eu tô ficando nervosa. É muito amor nessa família que tô aqui. Cadê, Feixe? Pra terminar esse vídeo, eu pergunto pra tu. Bora, manda aí, eu pergunto pra mim, que é isso? Todo mundo já se pegou nesse... Escreve aí alguém, manda pro Ítalo. Manda pra Ítalo. Vamos lá, vamos lá, peraí, Z, peraí. É, Piaço, Pé, vem lá. Peraí. Pô, já é. Falta o Tefl. Falta o Tefl, hein? Falta o Tefl, hein? Alguém escreveu uma pergunta pra PX, pra Ítalo aí? Deixa eu ver. Não é ali não, esse é onde, PX? É, não. É, ok. Ah, veio uma. M.clara, Z, X. PX ainda quer ficar com Camila e Camila ainda quer ficar com PX? Não, minha amiga, pô. Minha amiga. Mas, né? Eu tô ficando nervosa. A Ju não ficaria. Assim. 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 Eu ia beijar. Não, não, não. Tá bom ouvido, Miguel? Eu vou até ouvir atrás dela dizendo que pegaria. Sim, que eu ia beijar. Agora ele beija, quer saber se ele não beija. Não, beija não. Suspensa o tablet, vai aí, PX. Beija. Ah, eu pensei que ia botar o tablet no meio. Eu também. Esse é que era suspenso. Eu também. É a mesma coisa, todo mundo? É, tudo. É. É não, meu, é... Todo mundo já mesmo. O teu é rosê, o teu. O teu é azul. Todo mundo já mesmo. Azul. O dele é diferente. É igual no canal. É não, é azul o dele. Espaço e green. Azul a onda. Ele falou que é green. É verde. Eu não deixo nem eu terminar. É verde. É isso. Vamos lá. Uma perguntinha pra terra. O hello, aí, ó. O hello. O hello. O hello. O hello, aí, ó. O hello. Tem paté. Tem paté. X. Escreve uma patéia que tá difícil. A toalice é a mulher. Só tem xingando, tá? É isso. Eita, Miguel. A pergunta foi de X, Amanda, Gabriela. Quem beija melhor, Miguel? Eu sabia que ia vir uma dessa. Tem que ser sério. É verdade. É, teve uma ali de 10 minutos. Ele me ouviu. 10 minutos, meia hora. Ele virou, foi um palhacinho. Ele virou um palhacinho na balada. Será que já foi ele? Foi. Eu não sabia. A gente já perguntou pra ele. Mas quem beija melhor é o quê? Ô, X. Ô, Miguel. Miguel, eu me menti nessa por causa de você. Geral, em geral, tipo assim, ó. Eu tô falando de entre as três da PH. Olha. É, toda. Poxa, tu quer colocar todas que tu já beijou? Não, porque tá fã de Camila ou fã de Camila. Eu não fico com raiva, não. Se falar que não é ela, não vai ter mais remember. Vamos falar. Camila, Camila. Ixi, forçou. Pensou demais. Forçou, bicha, não. Vamos lá. Casal tinha o ó. Vai ter remédio nessa noite. Se não fosse Camila. Quem era a outra? Eu acho, porque foi rápido. Aí foi a resposta. Essa era a primeira. Foi rápido com Daniel também, mas acho que foi Raida. Melô, Raida, não se largava a boca da Raida. Raida, ela vai pro banheiro. Ô, Raida, foi. Não dá pra ver isso aí. E voltou com o batom aqui, ó. Daqui a hora. Eita, a Raida ganhou. Era o primeiro beijo. Vai, né? Ninguém mandou pergunta, não. Vai aí, vai. Mandou aí. Alã, eu vim. Alã. Oi. É agora que era o vídeo de Alã. O que é isso aí, mulher? Amanda Silva, 2101. Alã, você é bi? É. É, beleza. Não, essas coisas, quem tem que responder é a pessoa. Estão falando é, não sei o que, né? Foi que é a melhor que falou. Isso daí é a pessoa que tem que se responder, gente. Hoje tá em fase de descobrir. Hoje tá aberto a descoberta. Hoje não... Não me considero mais, quem sabe, parte da frente. Deixou a porta aberta. Análise, análise. Candidatos e candidatas. Pera aí, entendeu? Uma porta muito grande, abertão na sala. Mas falou de acordo com o menino, antigamente. Ele falou? Foi? Não foi Miguel. Hã? Olha aí, o menino falou pra... Pessoalzinho, pra... Quem pode falar é ele, gente. Não é. Olha de quando ele falou. Já ficou com antes. Oxe, sim. O quê? Olha o papo. Olha o papo. Eu quebre a bala da cabeça dele agora. Se ele falasse que um negócio desse aconteceu. Não existe isso. Por isso é isso. Alô. Alô. Olha aí, Alô. Alô. Alô no band. Alô, cota. O bandado falou ali, pra lá. Ele deu uma pegadinha na minha pina. Perdão, derraga. Foi brodeiragem. Foi brodeiragem. Foi brodeiragem. Fuxi. Ei, tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso ainda. Segura, Luiz. Segura que eu vou ter. Tem fuscador. Primeiro fuxi. Quando nós dormia lá em Fortaleza... Ei! Peixes também tem pra falar. Peixes também tem. Vai pé de bom, viu? Nós era o grupo de quatro pessoas. Eita. Cada um com um. Aí tinha um que tinha fã. Quando dormia na mesma cama, que virava. E pá, com a mão. Bem, bem cheiro. Eita! Na maciota! Na maciota! Trabalha aí. Não, tem mais coisa. A muda dele não tá maior? Tem. Não, ele não falou tudo. Eu vou postar esse vídeo porque... O que é isso? Abre o zato. Aqui o melhor. Não é só isso não. É igual. O erro de vocês é falar tudo paté. Como é que vocês... Vocês vão curtar paté que vocês são... Isso é meu dono, mano. Vocês são um bico aí. Foi contra esse paté. Tu e ele, né? Tu e ele. Oi. Eu tinha nada a ver com isso. Gente, eles não confirmam. Então tá tudo certo. Mostra o tabletzinho de vocês. Tem mais coisa técnica. Tem mais coisa técnica. O que é isso? Eu já configurei com o meu. É não, e o negócio. Foi da liderança dele, né? Essa daí. Então, o vídeo é da outra liderança. Meu! Arrasta pra cima que é... Succero! E nós estamos terminados, viu? Não acabou não, nem mostramos. Agora não pode querer voltar não, viu? Nem você. Pois tá óbvio, meu amor. Tá certo? Tá óbvio, meu amor. É nóis. Não existe a qualquer coisa da gente. E eles se assumiram ou não se assumiram? Tá aí a velha, gente. Quem? Foi muita informação. Ah, não. Vai ter remédio ou não vai ter? Ai, meu velho. Pô, besteira. Vai. Com construção. Mas tá acabado, viu? Ai, meu Deus. Volta comigo. Volta! 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 Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Vai lá, Bruno! Agora vamos lá. Só lembrando. O que eu tava falando é o seguinte. Só pra me retratar aqui. A questão é que eu vejo Camila como uma pessoa que é a primeira, a mais próxima que eu mais convivi. Então, pra mim, na minha visão, eu queria que ela fosse diferente das outras meninas. Então, eu penso mais assim. Pra ela aprender a não fazer igual com as pessoas que fizeram com ela, pra ela ser realmente diferente. Essa forma eu não tava conseguindo me expressar. Eu não queria que ela fosse igual. Que louca! Entendeu? Só por isso. Então, eu vejo ela como uma pessoa diferente e tal. Isso. Eu entendo. Só que a gente também já super protegeu demais, Camila. Eu sei. E é o que eu tô querendo falar pra você. A gente tem que deixar ela viver. Tá terminando lei pro fim. Mas a questão é que eu não queria que ela machucasse, porque eu sei como é ruim que ela sofreu. Eu queria que ela fosse diferente. A gente já avisou muita coisa a ela. Só que tem coisa que ela só vai aprender vivendo. É isso que é a nossa boa instrução. Nem você soube falar direito, nem... Foi. Então, é isso, gente. Paz e amor. Vai. Voltou, voltou, voltou. Sai de cima. Vai tocar. Escuta aí, ó. Motivo de tudo, final de tudo. Pensa que ela ia pegar. Eu sei. Vai tocar. Vai tocar. Vou, não. Arta a bacina, quer? Arta a bacina, quer? Arta a bacina. Empatei. Vai. Arta a bacina.